Música Amar, amar é permitir que a outra pessoa entre em sua vida sem pedir permissão É botar a felicidade dela em primeiro lugar É ter medo de perder, mesmo sem algum motivo É achar que algumas coisas, poucas coisas ou algumas poucas horas Longe, são longas, se tornam dias, meses A amar é querer estar perto, do lado, colados Amar é sentir ciúmes, é brigar, mas também é reconciliar Ah, eu não me acostumo sem os seus beijos Não, eu não sei viver sem você ao meu lado Sem seus abraços, sem o seu carinho Sem pegar você no meu colo e ver o seu sorriso de felicidade E te girar no mundo todo Ah, eu não sei viver sem você Aprendi que pouco tempo é muito se estou longe Do seu carinho, do seu abraço E é por isso que eu te procuro tanto Te ligo toda hora pra dizer Todas as vezes Que te amo Como estou dizendo agora Nesse exato momento Estamos aí, ó Longe, você do outro lado do telefone E eu aqui sentindo a saudade sua É tanta saudade que a distância sufoca Mas na minha triste realidade, meu amor De apenas falar ao seu ouvido palavras de amor Ah, eu queria te olhar E ver você Todos os dias Olhar No mais profundo dos seus olhos Sentir o seu corpo ardente E o desejo nascendo em nós dois Os meus lábios Sedentos por você Por seus beijos Esses beijos que eu tanto desejo Um desejo cheio de ardor De paixão No encontro dos nossos corpos Sedentos Quero, meu bem Me deixar ser levado Pela loucura do nosso amor Pelo fogo Pelo calor Do momento Do momento de entregarmos-nos Uns aos outros Eu a você e você a mim Ah, que vontade De fechar os meus olhos E imaginar você Vindo em minha direção, meu amor Com todo amor Com toda paixão Ah, seu olhar Seu olhar que esconde mistérios Esse olhar gostoso Que esconde segredos Sabia que meu desejo tá preso nesse seu olhar E é um desejo forte Um desejo incompreensível De te pegar bem forte De jeito Ah, e te trazer pra minha vida Tudo isso Esse desejo Que faz de você a minha mais pura e sublime felicidade O meu coração mais uma vez dispara Quando se choca com esse seu misterioso olhar O sorriso desaparece Pra dar lugar Há um suspiro Ofegante E pensamentos que vão tomando conta de mim Conta do meu corpo Do meu desejo Do calor Dos nossos beijos Que ficam em chamas Ah, chamas de vontade de desvendar Os mistérios que se escondem no seu olhar Que paixão é essa? Que paixão é essa? Que amor é esse? O amor que não começa na palavra O amor que não começa somente nesse seu olhar misterioso Que me acende o desejo Não Isso tudo é passageiro Mas o amor que dura a vida inteira Esse é que eu encontro no mistério do teu olhar Ah, na vida podem existir milhares e milhares de pessoas Mas nenhuma vai ser como você Tão linda e maravilhosa Tão linda e maravilhosa como você é Que me atiça o desejo e a vontade de ser feliz Só com você Você, meu amor Que me trouxe o amor verdadeiro Que fez a minha vida acontecer Ah, eu troco as estrelas do céu, todas elas Por um beijo gostoso seu Eu troco até a lua pelo seu olhar Eu deixo de viver no paraíso Pra estar ao seu lado Minha vontade É estar com você No âmago do nosso amor Ah, meu bem, meu tudo Como eu faço pra te conquistar Somente mensagens de amor Será se valem a pena Ficar aqui Te falando Sussurrando E mostrando todo o meu desejo pra você Não sei Não sei Só sei que com você Eu conheci a grandeza do amor A vida pra mim tem muito mais valor Ela é valiosa Porque tudo o que eu sempre quis ter Na minha vida Aliás, muito mais do que isso Eu encontro Em você Você é aquele amor que veio quando eu não queria ninguém Dizem Dizem que quando é o amor da nossa vida A gente sabe Eu sinto que eu sinto que é você Eu sinto que é você pra minha vida E a gente vai viver E a gente vai viver juntos Nesse amor A vida toda Vou cuidar de você Te fazer sorrir todos os dias Estar ao seu lado em todos os momentos Mesmo o que em pensamento Eu percebo a cada dia Quão é importante e indispensável Ter a você O seu carinho E te encher de carinho Te quero sempre bem Bem pertinho de mim Coladinha comigo Ah, meu amor Pra você eu dou o meu coração A minha vida O meu amor Um beijo gostoso Desse mineirinho apaixonado Por você Mais do que tudo Você, meu bem Que é irresistível Ah, eu te amo Por isso Te fiz esta mensagem De amor Com todo o meu coração Pra você Que é o meu eterno Amor 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 Amor